Os tarimbados podem ceder a esta grande pressão. Falhou o primeiro penalti. A intenção era colocar a bola mesmo no canto, tinha força para isso. Estou a toda a direção. Sem problemas para a guarda-redes. Mal marcado, apostou na força e a bola seguiu muito. O guarda-redes já estava batido, mas ela não bateu no ferro. Bastava algum. Os centímetros para o lado e em vez de estarem com as mãos... Rematou por cima da barra. Este é o risco que se corre quando se levanta muita bola. O guarda-redes parou aquela bola. O guarda-redes parece que tem o pensamento do marcador. Sabia exatamente para onde a bola ia. O guarda-redes nada podia fazer. Enviou a bola para o lado direito. O guarda-redes ficou sem saber o que fazer. Este é o pontapé crucial. Marcou o penalti e a equipa continua a lutar. Assistiremos em filme. Bateu no poste. Bem, este é um daqueles... Enganou o guarda-redes. Este penalti é difícil. Entrou. Continua em jogo. Atira por cima da barra. Muito mal marcado este penalti. A bola passa muito por cima da barra. O guarda-redes já pode respirar. E o penalti é defendido. Era o momento mais importante da vida dele. Tinha de marcar. Agora vai ter que ligar com isto para sempre. Conseguiu converter. E a equipa respira de alívio. Estar sob pressão é isto. Se falhar este remato. Marcou o penalti e a equipa continua a lutar. Moteu a bola pelo meio. Mas com o papete, Sisi. Conseguiu converter. E a equipa respira de alívio. Guarda-redes contra guarda-redes. Será ele melhor a marcar do que a defender? Esta é do bala-redes. Este é o risco que se corre quando se marca um penalti desta maneira. Se resulta, és o herói. Quando não resulta, estás... É golo. Já está o golo. Jogo decidido com este pontapé. Estiveram bem no segurar o jogo e a esperar com os penaltis. Mas devem se ter defendido depois quando cederam a pressão.